Oi gente, eu sou a Juliana e eu sou a Giovanna e no vídeo de hoje nós estamos com uma convidada super especial. Quem ela é? Quem? Natália Gonçalves! Então gente, nós estamos aqui com os nossos ingredientes para fazer a massa, né, da nossa pizza, a nossa enroladinha de pizza. Tudo pronto e agora é só cortar e levar para o forno. Vamos começar. E agora vamos para essa pizza? Sim, que está com uma cara ótima. Vamos, 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 vamos.